Já é madrugada e até agora nada meu bem não aparece Aqui todo mundo, cadê meu amor? Ai, se eu pudesse Eu saia chorando, velado, pátria, cadê São João? Pra que tanta pogueira se caminhar, eu tava chegando a soledão Pra que tanta pogueira se caminhar, eu te veia, você vem da soledão É noite de São João, é paixão e sempre liga É madrugada e não tem quem tanto eu diria É noite de São João, é paixão e sempre liga É madrugada e não tem quem tanto eu diria